A varanda gourmet hoje, com certeza, é o espaço mais usado nas casas e nos apartamentos. E essa proposta aqui, que o arquiteto Igor Kossalter projetou, tem diversas funções, toda integrada, super funcional, moderna e confortável. A gente tem o ambiente do fundo, que é o ambiente de preparo dos alimentos e refeições rápidas. Para isso, nós colocamos as banquetas como apoio para a bancada, as banquetas que estão na laca preta, revestidas no couríssimo caramelo. Uma ótima dica para você é revestir o mobiliário na varanda no couríssimo. Por quê? É fácil para limpar, fácil para manter. Logo aqui na frente, a gente tem o espaço de vivência, o espaço de confraternização, que é essa mesa retangular na laca preta com o vidro, o vidro também que facilita a manutenção. E nós colocamos quatro poltronas de cada lado, do mesmo modelo da banqueta. Detalhe, gente, para a lateral aqui do braço, tem um revestimento de uma corda natural. Então a gente tem o braço na madeira preta, com a corda na madeira preta, uma sobreposição de camadas do mesmo tom, porém de materiais diferentes. E logo ali na frente, já tem o espaço com um telão, um sofá, que ele ao mesmo tempo que é despojado e confortável, ele também é elegante. E a gente revestiu nesse linho verde, que deu o ponto de cor na medida certa, com sofisticação para essa varanda. Todo mobiliário é Castelo Móveis Decorações. Esse projeto ficou incrível. Eu vou fazer o convite para vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.